Medi-prev mais uma semana aqui no Chafur, são mais de 2 milhões de usuários em todo o país. Não é plano de saúde, tá gente? Sem anuidade, sem mensalidade e sem limite de idade. Camila, explica pra gente como funciona. O seu instituto é um instituto social, nós fazemos encaminhamento tanto na área da medicina, como na área da odontologia também, tudo com o menor preço. Isso que é o mais interessante. Então você vem aqui na Medi-prev, você e sua família, faz a carteirinha gratuitamente, a carteirinha sai na hora e eles vão te encaminhar pro tipo de serviço que você precisar. Se é o médico, se é o dentista, se é o exame, todos com os preços muito mais acessíveis do que os praticados no mercado, é isso mesmo? Sim, todos acessíveis. E o bom é que você não paga nada de mensalidade, nada de anuidade, então é muito bom pra você, pra sua família, pra quem você quiser, pode estar trazendo pra cá que a gente encaminha vocês. Gente, é fácil, rápido e eficiente. Você só paga quando você usar. Mais informações, você pode acessar o site agora, institutomedprev.org.br, telefone e endereço. O telefone é o 2229-8525 e o nosso endereço fica na rua João Gonçalves, número 58, em frente ao Marabras. Medi-prev é do povo e é pro povo. Não perde tempo e vem agora. Vem. Vem. Vem.